Olá! Seja muito bem-vindo! A gente está começando a falar um pouco sobre engenharia de software, que é a base para você montar um software em escala, um software grande, um software muito mais rápido e fácil de mais pessoas trabalharem nesse software. Seja muito bem-vindo! Se você quer novo no canal, caso você seja novo, a gente está falando de design pattern, o padrão de projeto. Tem um vídeo anterior já, se você não assistiu, que fala um pouquinho sobre o que é design pattern, seja bem-vindo! Se você quer novo, clica no botão inscreva-se, botão aqui embaixo, dá uma olhada se já está inscrito sempre no seu sininho, para você não perder nenhum vídeo, ficar antenado aí e deixe seu like. Tem uma playlist aqui também, só sobre padrão de projeto ou design patterns. Hoje a gente vai ver um pouco da história do design pattern, relembrar o primeiro vídeo e já ver um pouquinho da história para a gente ir pegando. Você já sabe, deve saber o que é o design pattern, a gente vai ver agora nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo! Bom, a gente já falou, então eu vou resumir, a gente já falou isso no vídeo anterior com mais detalhe. Engenharia de software, um padrão de desenho, padrão de projeto ou design pattern, é uma solução geral para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto de projeto de software. Então você precisa resolver alguma coisa, estruturar seu projeto, tornar uma linguagem mais acessível para os seus programadores, através desse padrão de projeto que você vai fazer isso. Então fique ligado que isso é a forma de organizar o seu projeto para todo mundo falar a mesma língua. Perfeito? Vamos lá então, falar um pouco, já falamos disso, que tem quatro itens básicos, o nome do padrão, o problema ser resolvido, a solução do padrão e as consequências, né? Basicamente é isso. Agora vamos ver o que interessa nesse vídeo, a história, né? Então o arquiteto Christopher Alexander, né? Em seus livros de 1977 a 1979, tá? Então realmente já, quando se fala em padrão de projeto, se fala também de linguagem de programação, né? Você repara que no início das linguagens, as primeiras, de 77, 79, Lisp, né? Argol, aquelas linguagens que a gente conhece, bem antigas, o comecinho do C, naquela época, né? Tem notas de sínteses, né? Da forma em si do projeto, né? E outra coisa, então, são dois artigos, notes of the synthesis of form, né? As notas de sintetização de formas, e the timeless way of building a pattern language, né? É a forma de, o tempo, né? Pra construir uma linguagem padronizada, com padrões, né? Estabelece que um padrão deve ter, idealmente, as seguintes características, tá? Falando da história, ó, 77 e 79, hein? Ok? Encapsulamento, então toda linguagem tem que ter encapsulamento. É um padrão que encapsula um problema e a solução bem definida. Ele deve ser independente, específico e formulado de maneira a ficar claro onde se aplica. Generalidade, todo padrão deve permitir a construção de outras realizações a partir desse padrão. Reutilização de código, né? Então, você vai pensar nisso. Equilíbrio. Quando um padrão é utilizado em uma aplicação, o equilíbrio dá a razão, relacionada com cada uma das restrições envolvidas. Para cada passo de um projeto, uma análise racional, que envolva uma abstração de dados empíricos, uma observação da aplicação de padrões em artefatos tradicionais, uma série convincentes de exemplos, e uma análise de soluções ruins ou fracassadas pode ser uma forma de encontrar este equilíbrio, ok? Então, revisar em encapsulamento, generalidade, agora equilíbrio. Quando um padrão é utilizado para uma aplicação, o equilíbrio dá a razão, relacionada com cada uma das restrições envolvidas, para cada passo do projeto. E uma análise racional, que envolva uma abstração de dados empíricos, uma observação da aplicação de padrões em artefatos tradicionais. Então, o que reduz isso? Seria o seguinte, toda a aplicação tem que abstrair, de alguma forma, um mundo material. Então, quando você pensa assim, eu tenho uma série de clientes em uma loja, cada person, ou user, ou client, o nome, cliente, pessoa, usuário, que você abstrair, depois a gente vai falar sobre abstração, ele tem que conter algum elemento, um ou mais elementos, de um mundo real. Quando eu falo assim, eu quero abstrair brasileiros, pessoas do Brasil, todos têm um ID, por exemplo, todos têm um número, é virtual, mas um número. Todos têm uma data de nascimento, todo mundo nasce, por mais que seja desconhecida, mas pode ter uma data de nascimento. Todo mundo tem um nome, muitas pessoas, será que todo mundo tem um nome? Sim. Sobrenome, talvez sim, talvez não, mas nome, todo mundo, sobrenome também, nome e sobrenome. Todo mundo nasceu em uma cidade? Sim, às vezes não sabe, pode ser indefinida, mas tem uma cidade onde nasceu, um local, pode ser até fora, no mundo todo, mas nasceu em algum local. Então, tudo isso é abstração. Então, quando você pensa num projeto de software, essa abstração, né, e os equilíbrios entre tudo é importante. A próxima já é a abstração em si, né? Abstração. Os padrões representam as abstrações da experiência empírica, ou do conhecimento cotidiano, tá? Então, quando a gente fala na abstração, quando se automatiza, se cria um software, um sistema de computação, uma das grandes objetividades dele, nem sempre, mas a maioria das vezes, é você melhorar a vida de alguém, tá? Tanto você facilitando um processo que ele é manual, né, quando você tem muito papel, tanto você criando soluções, informações, dados, dados de tempo real, pra facilitar e criar valor na vida das pessoas, né? Então, a abstração, os padrões representam abstrações da experiência empírica, ou do conhecimento cotidiano, tá? Uma coisa que se faz assim, olha, tem uma loja de carro, eu preciso facilitar a venda desse carro. Então, um software que abstraia, que cria um estoque, que gere a lista do que está sendo vendido, os preços, e torne isso pra mais pessoas disponível, é uma abstração que você fez ali do carro, né? Da essência da loja de carro. Abertura. Um padrão deve permitir sua extensão para níveis mais baixos de detalhe, tá? Então, aí, seria o seguinte, quando você abstrai alguma coisa, você precisa subdividir isso, que está muito relacionado também à necessidade disso, tá? Combinatoriedade. Os padrões são relacionados hierarquicamente. Padrões de alto nível podem ser compostos ou relacionados com padrões que endereçam coisas mais, níveis mais baixos, tá? Herança. Depois a gente vai ver classes, o que mais, mas tem muito relacionado à herança, tá? Então, você tem a combinatoriedade. Os padrões são relacionados hierarquicamente, né? Então, você tem um objeto que você herda, né? Do pai pro filho, tá? Além da definição das características de um padrão, Alexander definiu o formato que a descrição de um padrão deve ter, e estabeleceu que um padrão deve ser descrito em cinco partes. Nome, já viu isso no vídeo até anterior, uma descrição da solução, mais do que o problema ou contexto, né? Quando você dá um nome pra sua solução, seu padrão de desenvolvimento de software ou design pattern. Exemplo, uma ou mais figuras, diagramas ou descrições que ilustrem o protótipo da aplicação. Contexto, uma descrição das situações sobre as quais o padrão se aplica. Problema, uma descrição das forças e restrições envolvidas, como elas se interagem, o que você tem que ser resolvido. E solução, relacionados estáticas a regras dinâmicas, descrevendo como construir artefatos de acordo com o padrão. Frequentemente citando variações e formas de ajustar a solução segundo as circunstâncias. Inclui referência em outras soluções e relacionamento com outros padrões em nível mais baixo ou mais alto, que é a solução em si, né? Os patterns de Alexander procuravam prover uma fonte de ideias provadas para indivíduos e comunidades para serem usadas em construções, mostrando assim quanto o belo, confortável e flexível ambientes podem ser construídos. Em 87, a partir dos conceitos criados por Alexander, os programadores Kent Beck e Vardy Culligan propuseram os primeiros padrões e projetos da parália de ciência de computação. Em um trabalho, numa conferência específica, eles apresentaram alguns padrões para construções de aplicações comerciais para a linguagem Smart Talk. Olha só, então a gente está falando em 1987. Saímos em 77, 10 anos depois, foi proposto esse padrão para a linguagem Smart Talk. Nos anos seguintes, Beck e Culligan seguiram o desenvolvimento dessas ideias, porém o movimento ao redor de padrões e projetos só ganhou popularidade em 95. Quem teve 95? Windows 95, legal. Quando foi publicado Design Patterns, Elementos of Reusable Object Oriented Software. Então, padrões de layout e elementos de reutilização de linguagens orientados a objetos. Então, já fica uma dica aí de uma leitura, Esse livro específico, os autores desse livro basicamente são conhecidos como A Gangue dos Quatro, Gangue of Four, ou simplesmente Goof, tá? Posteriormente, vários outros livros do estilo foram publicados, merecendo destaque o Applying, UML e Pattern, tá? Uma introdução para o objeto e análise de design. E Desenvolvimento Interativo, que introduziu um conjunto de padrões conhecido como Grasp, tá? General Responsibility Assignment Software Patterns, tá? Responsabilidades gerais para a criação de padrões de software, tá? Então, falamos um pouquinho aí sobre a história, legal. Começou em 77 e em 95 teve uma coisinha nova. E uma sugestão de leitura, se quiser comprar livros, seria essa a primeira, alguns livros, tá? Design Patterns, Elementos de Softwares Reutilizados para Orientação a Objeto. Qual a ideia também? Falar um pouquinho sobre isso para vocês. A ideia maior é sempre utilizar fontes que você... Por que eu não estou usando um livro específico aqui? Muito bem-vindo, tá? A ideia é usar conteúdo que você possa, você também, acessar, né? Você ter acesso a isso. Quando você pega um livro específico, normalmente tem editora, tem um monte de coisa, você não pode, às vezes, usar o material daquele livro. Então, o máximo open source possível aqui, tá? Então, é gratuito para você também, assim como eu estou usando o fone gratuito, é gratuito de utilização no YouTube para você aí, aproveite aí para gerar uma informação nova. Tem pouca coisa em português, tá? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Deus do Botanário, botão inscreva-se, clica nele, dá uma olhada também no seu sininho, está marcadinho, dois assuntos em cima, para não esquecer. E dá uma olhada, deixa like no vídeo, que é bastante importante. Embaixo aqui, tem uma playlist só sobre desenvolvimento e padrões de projetos de software, tá? Em específico, vai ser bastante vídeo, a gente vai ver vários padrões, vai acrescentando. Isso é fundamental para você escolher como você vai desenvolver naquela linguagem, né? O padrão não é uma library, não é um código, tá? É uma forma de pensar, uma forma de todos os programadores falarem a mesma língua, tá? O próximo vídeo chegando, a gente vai falar um pouco das características, né? Já de um padrão de desenvolvimento de software, no design de Python, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!